O governo federal dobrou o limite de venda do agricultor familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende mais de 40 milhões de estudantes matriculados em escolas públicas no país. O limite passou a ser 40 mil reais por ano. Com a medida, em vez de 20 mil, os agricultores familiares vão poder vender 40 mil reais por ano em alimentos que serão usados na merenda das escolas. Se a venda for feita por grupos, o valor comercializado também pode ser maior. Neste caso, entra na conta a quantidade de agricultores familiares, que faz parte do grupo. Para o Wagner, que produz hortaliças e morango em Braslândia, no Distrito Federal, a ampliação fortalece o trabalho dos pequenos agricultores. É muito importante, porque vai dobrou a quantidade de venda, então vai fortalecer o agro, vai aumentar a receita de todos os produtores. Ele vai ter como vender, como escoar. Então, eu tenho certeza que isso fortaleceu bastante o produtor rural. A lei da alimentação escolar determina que 30% dos recursos repassados pelo governo federal para o Programa Nacional de Alimentação Escolar sejam utilizados na compra direta de produtos da agricultura familiar, sem a necessidade de licitação. A ampliação desse limite de comercialização é uma demanda recorrente aqui no FNDE, por isso nós julgamos muito oportuna esta publicação. As entidades municipais e estaduais estão se organizando, planejando os seus editais de chamada pública, os seus contratos para o ano de 2022. Para o produtor Fábio, que cultiva hortaliças, a lei é importante também para a saúde das crianças. As crianças vão estar se alimentando melhor, não alimentando tanto de produtos industrializados e mais produtos do campo. E isso vai ser muito bom.